E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez falando pra vocês no canal Azulejista, no Facebook o Azulejista, no Instagram também. Pessoal, hoje eu vou falar de uma ferramenta que a gente usa muito na obra, pessoal, a minha tá até detonada, que é essa aqui, ó, ventosinha. Essa aqui é a Companhia Velha de Guerra, tá bem detonada já porque faz tempinho que eu tenho ela. Uma ferramenta dessa aqui, pessoal, é indispensável no assentamento de porcelanato porque com ela, pessoal, a gente consegue, criando sucção, né? Coloca o piso aqui, o acionamento aqui, a alavanca, cria a sucção, a gente consegue, pessoal, suspender a peça, a gente consegue colocar a peça na parede. Na hora que você vai pôr o porcelanato, se você quiser fazer o sistema de arrasto, você consegue arrastar o piso pra frente, pra trás, pros lados, pra preencher toda a argamassa. Só que uma ferramenta dessa aqui, pessoal, ela tem uma vida útil, né? E também ela tem uma carga de peso que ela suporta. Então, por exemplo, pisos de grandes dimensões não é esse tipo de ferramenta que é usado na execução. Eu estive em São Paulo na Feira Revestir e lá, pessoal, dá uma olhada no tamanho dos porcelanatos que a gente encontrou, que é tendência daqui pros próximos anos virem com força total pro Brasil. Dá uma olhada aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Revestir. Tô no stand da Fiandre. Pessoal, é melhor ir se acostumando. A tendência é isso aqui, ó. A gente vê o tamanho dessa peça. É melhor ir se acostumando, se adequando com as ferramentas, porque daqui pra frente, pessoal, é isso aqui, ó. Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais coisas pra vocês aqui na feira. Valeu! Viram, pessoal, o tamanho dos porcelanatos? São porcelanatos de 3 metros, 3,20 metros. Uma ferramenta dessa aqui não tem o suporte necessário pra assentar uma peça daquele tamanho. A Montolite do Brasil tá trazendo pro Brasil, junto com as máquinas da Montolite que vocês veem usar, um kit, um sistema de carregamento de peças de grandes formatos, que é composto de ventosas que tem um sistema diferente. Gente, essa ventosa desse kit de carregamento, pessoal, ela tem uma bomba, né, que cria um vácuo, que realmente segura peças de grandes formatos com um peso muito grande. E ela contém barras de alumínio também, que colocado esse conjunto você consegue carregar qualquer tipo de porcelanato de qualquer tamanho. Seja em porcelanatos de 2, 3, de 3,5 de tamanho. Dá uma olhada, pessoal. No vídeo que o pessoal da Montolite do Brasil fez, testando esse kit de carregamento lá no depósito deles, em Santa Catarina. Vou fazer um teste pra vocês, mostrando o quanto de força, o quanto de peso que esse sistema de carregamento vai fazer. Temos essa peça aqui e nós vamos colocar uma peção em cima dela e levantar e ele vai suportar o peso tanto da peça quanto da pessoa. Jefferson, quantos quilos você tem? 76 quilos. 76 quilos. Então, Savelinho. Pode virar a peça ali, Marcos. Nós vamos fazer um teste agora com as ventosas manuais. O Jefferson tem 76 quilos. E essa peça, ela tem 6 milímetros de espessura. Então, a gente vai levantar o Jefferson agora só com as ventosas manuais. Vamos lá? Viram aí, pessoal? É um kit de carregamento completo com ventosas e barras de alumínio que pode suportar qualquer tipo de porcelanato. Esse kit é trazido direto da Montolite da Itália e revendido aqui no Brasil pela Montolite do Brasil. Beleza, pessoal? Fica aí mais uma dica de uma ferramenta inovadora para um tipo de trabalho bem específico, mas que vai ficar cada vez mais evidente ao passo que essas tecnologias forem sendo empregadas na fabricação de pisos aqui no Brasil também. Além da importação desses produtos de grandes formatos de fora, empresas como a Seusa, por exemplo, já se comprometeu em fazer uma linha nesse formato. Então, esse material de grandes formatos vai ficar cada vez mais presente nos próximos anos aí na área de assentamento. Então, é bom os profissionais pelo menos conhecerem as ferramentas. Esse é o nosso intuito no canal. É trazer as inovações, trazer as novidades para vocês. Se vocês vão adquirir as ferramentas ou não, isso já é uma outra história. O meu papel aqui é trazer para vocês o que há de melhor em tecnologia de produção, de ferramentas e de assentamento, que é o que vocês mais gostam aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Fica aí a dica. Se você quiser saber mais sobre esse kit de carregamento com as suas ventosas, barras de alumínio, na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar o site da Montolite Brasil. Você vai entrar lá e entender do que se trata. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos a todos. Curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários, tornem uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!